Eu queria mandar um beijo para os noivos Nayar e Guilherme, que vão casar hoje. Um beijo. Um beijo mamãe, um beijo papai. Eu queria mandar um abraço para minha família, para minha mãe, para minha avó, para o meu vô, para o meu pai, para a minha Bibi. Um beijo. Na minha Miri está o Thiago. Thiago, a mamãe te ama. Estou com saudade de você. Amo você. Beijo. Muita saúde, um bom emprego e mais desenvolvimento na cidade. Só isso. Eu vou mandar um abraço para o vô. Só. Eu queria mandar um abraço para o meu vô e para todos os meus colegas do universitário e, claro, para vocês. Eu quero mandar um abraço para minha tia Lili, lá em São Paulo, que faz muito tempo que eu não vejo ela e eu estou com saudade dela. Um abraço, tia Lili. E também eu queria conhecer a Poliana e a Mirella das Aventuras Poliana, pessoalmente. Na minha Mira, eu queria estar mais novo, porque eu estou com 65 anos e eu queria ter pelo menos 18 agora, para ficar mais jovem, ter mais liberdade. Porque as coisas boas apareceram agora, na época nossa não tinha.